Uma das maiores preocupações do governo municipal é a geração de emprego e renda para que as pessoas possam ter liberdade de pensamento. Investindo nesse propósito, implantou no Parque de Exposições uma horta comunitária, que hoje contempla 16 famílias. Tudo surgiu com a ideia da Prefeitura Municipal da nossa querida terra aqui, Paramirim. A horta comunitária foi uma benção de Deus, eu falo assim, porque realizou muitos sonhos de muita família. Criado por uma lei municipal, o Programa de Horta Comunitária, a Prefeitura, por meio de Secretarias Municipais de Agricultura e Assistência Social, contribuem com a assistência técnica especializada, fornece os insumos iniciais, como mudas, sementes, ferramentas e a instalação do sistema de irrigação. Recentemente, as famílias foram contempladas também com duas barracas personalizadas, para que se possam comercializar os seus produtos. Primeiramente, eu só tenho que agradecer que o projeto da horta comunitária foi evoluído para poder ajudar famílias carentes a beneficiar uma renda melhor. E para mim está sendo maravilhoso. Nossos produtos são plantados em canteiros, com adubo natural, não uso de veneno, não tem agrotóxico nenhum. Então, eu gostaria que vocês vinherem, para conhecer não só o projeto, e sim como nossa barraca. E todos sejam bem-vindos. Vale ressaltar que a Prefeitura já está trabalhando para ampliar esse programa, onde espera ocupar 50 famílias com trabalho, dignidade e respeito. A Prefeitura já está trabalhando para ampliar esse programa,